Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra abrir o iPhone 16, tô aqui com o vídeo anual pra vocês de abrir o iPhone 7, 8, 9 e daí vai... não, 9 não teve né gente, pulou 9. 10, 11, 12, 13, 14, enfim gente hoje eu tô aqui com o iPhone 16 pra mostrar pra vocês tudo e fazer um unboxing pra vocês também e depois no final do vídeo eu vou comparar com esse aqui que é o 15, que é o meu antigo gente, eu sempre pego o Pro Max, só que gente, muito triste porque não tem cores diferentes triste, só tem dourado, branco, preto e daí nos pequenos tem rosa, tem amarelo, tem azul e eu fico bem chateada, Apple, melhore, por favor só que elas né gente, hoje a Poli não tá aqui comigo igual todo ano porque ela decidiu não comprar esse porque gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês a gente tava num cruzeiro quando lançou e a gente falou assim, ai, será que a gente compra esse ano? e daí a Poli falou assim, tá a mesma coisa, não vou comprar aí eu falei assim, não tá a mesma coisa, se você vender eu vou comprar então eu comprei, vou fazer o unboxing pra vocês e bora lá 3, 2, 1 meu Deus, olha gente, olha que lindo é meu celular é meu celular papai Noel nossa, tá duro ó meu Deus, abro no lado, abro no lado abre olha, esse é diferente, primeiro vinha aquele papelzinho né 3, 2, 1 e ele tem menos pressão né é nossa, é muito bonito meu Deus, ele é exatamente da cor da caixa olha 3, 2, 1 e tcharam uau ele é bem escuro mas olha isso, quando você tipo tem ele fica roxão é ó molinha ele tá muito molinho, antigamente era duro tcharam uau gente, sério, muito fofo né relembrar todos esses anos e começar pelo vermelho gente, aquele lá foi meu iPhone preferido tipo, eu achei ele o mais bonito de todos, sério ai, saudades enfim vamos começar aqui o unboxing deixa eu falar um mini detalhe pra vocês, gente esse iPhone aqui não é meu nossa, Fábio, isso é falsa não, gente como eu tava no cruzeiro eu tava sem internet nenhuma e eu não tava conseguindo acessar o aplicativo da Apple então eu comprei quando eu cheguei em casa só que isso significa que eu vou receber meu celular em casa só daqui 3 semanas e eu não ia esperar 3 semanas pra gravar pra vocês então o nosso tipo amigo de família comprou e ele me emprestou pra eu gravar pra vocês o meu tá chegando se vocês quiserem eu posso gravar até outro vídeo abrindo o meu mesmo o meu é exatamente a mesma coisa que esse só que é dourado e é isso então vamos lá, gente é exatamente o o Pro Max então vai dar pra comparar certinho e tudo mais isso gente, olha só a caixinha como ele é preto, né aqui a caixinha toda tipo, ó aqui é preto as bordinhas aqui a massazinha ó, é preta e aqui dá escrito e fone em preto também a caixinha, gente tá mais magrinha do que o normal eu acho que vai tá faltando mais alguma coisa já tiraram o fone já tiraram a tomada já tiraram tudo metade do seu dorsal será que vai vir o fio o fiozinho lá qual o nome? cabo? aham vai, gente pera eu quero que você esteja bem asteric pera tá abrindo só de um lado gente o lobby onde o celular cai? gente, calma eu vou conseguir ah, tem que abrir aqui nossa, satisfatório é literalmente um presente aleluia gente, olha só aqui, né tem um buraquinho pra não acontecer nada com a câmera e temos aqui o iPhone 16 olha só nossa, primeira mão, hein veio o cabinho ó aqui só o cabinho, gente o resto a gente que compra aí, olha tem a as duas tomadinhas que são a mesma, né porque agora conecta a mesma do cabo no celular gente, no começo eu era hater desse negócio de tomada diferente porque tipo assim é muito ruim, né ter que trocar do nada porque a gente vai dormir na casa de alguém aí a pessoa tem outra tomada e eu sou uma pessoa que eu esqueço muito o carregador tipo esqueço, tipo na minha casa, né isso é bem ruim mas agora eu tô gostando mais porque carrega muito mais rápido do que o normal eu também achei carrega muito, muito mais rápido do que o normal gente, sério muito bom muito top então tá, gente aqui temos o querido iPhone 16 então aqui, gente temos o nosso querido iPhone 16 olha, preto vamos tirar aqui a capinhazinha de cima ó gente, tá barulhando lá embaixo porque a gente tá na casa da Folha e a gente tá tendo um jantar aqui, né é que tinha que ser super em primeira mão igual todo ano é verdade então, gente olha isso aqui cadê tem um botão que eu não sei que é o da câmera, né o novo então, mas onde que é? vou descobrir ah, aqui não, é isso aqui é, ó é um botão e daí, gente olha, gente eu já liguei aqui e tudo mais mas, ó porque aqui pera aqui todo mundo tá falando que tem um botão novo mas você sabe pra que que funciona esse botão? que eu não pesquisei muito sobre só pra câmera ele faz as funções da câmera tipo, se eu quiser deixar uma foto tá, gente a Emily vai dar uma olhinha pra gente o que a gente faz com esse mini botãozinho que, ó no normal tá aqui pera, onde que tá? aqui, tá vendo? o meu, esse botão aqui isso aqui é só pro chip né aqui eu acho, gente posso tá falando esse aqui é um botão é esse botão é o principal diferença do iPhone 16 que ele é pras funções da câmera ele dá zoom ele tipo, aumenta o zoom e diminui o zoom ele tira a foto por aí se você tá em qualquer tela do iPhone tipo, você tá na tela principal você tá com o telefone desligado e apertar aí ele vai direto pra câmera aham muito top muito top mas como que ele sabe será que a gente vai dar zoom que a gente tá querendo ele é então ele tem o touch tipo, pra apertar aí direto e também tem tipo slides assim aham cara, não tem o que inventar, né? gente, quando eu tiver o meu celular 16 que tá chegando aqui três semanas eu vou fazer um vídeo mostrando todas as habilidades que o novo celular tem que eu também escutei falar que o o iOS 18 né que é aquele que você atualiza em qualquer celular iPhone na real é em qualquer produto Apple, né? é é se você atualizar pro 18 tá todo mundo falando que também tá muito diferente então eu vou pegar o meu celular novo e eu vou fazer um vídeo só sobre isso mostrando direitinho pra vocês porque eu honestamente não sei muito sobre mas agora vamos comparar os dois celulares o 15 Pro Max e o 16 gente deixa eu falar uma curiosidade todo setembro é meu aniversário e todo meu aniversário o iPhone faz aniversário junto comigo quando eu fiz 15 eu tinha o 15 e agora eu acabei de fazer 16 duas semanas atrás e eu tenho 16 agora gente muito incrível, né? tá, gente enfim, olha acho que é um sinal do 16 olha gente vamos lá deixa eu tentar ó aqui nossa deixa eu colocar exatamente um do ladinho e do outro é o novo é maior é, então eu tô com essa impressão eu acho que ele é maior tanto dos lados quanto de comprimento será? deixa eu ver acho que é maior de largura também deixa eu ver vê aí eu não tô conseguindo chegar não eu acho que não não, eu acho que é a mesma coisa é só que aqui, gente olha isso dá pra ver que ele é maior coloca um em cima do outro pra ver em cima do outro? assim? não nossa, olha aqui é muito esse aqui é maior aham nossa, que bom, gente porque eles estavam parando de fazer esse de ficar maior sim, tava ficando menor é, tava ficando tipo aí perde o sentido de ser prão, né? Max, no caso é, porque, gente eu gosto muito de celular grandão mas, tipo, tem gente que prefere o pequenininho, né? o meu é o pequeno ó, deixa eu mostrar o da embre o seu é o? é o 15 15 Pro Max, gente igual o meu antigo esse aqui, ó não, o meu é o Pro é o Pro e o meu é o Pro Max isso porque o dela tem as três câmeras só que é o pequeno só que daí tem o Max não, esse é o quê? ê? o seu é o Max o meu é o 15 Pro esse é o 15 Pro Max o seu é o Pro ou o Max? o meu é o Pro porque daí tem aquele outro que é grande só que tem duas câmeras não não sei o meu é o Pro o seu você acabou de falar o seu Max não, o seu é o Max o Max é o grande o meu é o pequeno o meu é o Pro Max o seu é o Pro agora eu entendi então aí eu acho que tem o Max que é o grande com duas câmeras porque eu tenho muito amigo que tem o grande com duas câmeras acho que nem chegou esse no Brasil pra falar a verdade então, mas eu acho que já chegou sim embre, não fala besteira não eu acho, na real é, gente eu acho que sim eu acho que tudo que chega aqui chega aí também ah, eu acho que tem que colocar nos comentários isso então é isso aí gente, se eu não tivesse um canal no YouTube nem nada eu estaria comprando provavelmente o com duas câmeras, né porque eu acho que não tem nem mais como pra vender talvez tenha deve ter acho que não porque eu não não vejo ninguém andando com uma câmera só eu vejo com duas sempre ou três mas se eu não tivesse essas coisas de internet eu não compraria com três, né mas como o meu trabalho é isso eu compro sempre o com três não sou mimadinha eu pago com o meu dinheiro todo ano, tá bom esse celular desde o começo é e pra gerar conteúdo pra vocês também que eu sei que vocês amam então vamos lá, gente mostra aqui as comparações 15 pro 15 pro max branco, né que daí dá um um contraste e um 16 pro max que é basicamente a mesma coisa só que é o 16, né e também dá pra ver a diferença nas cores porque esse daqui é tipo um cinza esse é o branco e esse é o preto é, ó esse aqui é o titânio aham tá bom e gente eu queria ver se a câmera tipo diminuiu ou aumentou porque sempre a câmera dá uma mudada mas eu acho que esse ano a câmera não deu eu acho que deu uma diminuída sim deu uma diminuída nessa? eu acho que esse aqui tá com mais um dá pra ver que a lente desse aqui tá mais grosso mas tá menor sim, sim tá bom nossa, vai tomando gente tá vendo muito tiktok mas gente eu acho eu gostei muito de ele aumentar e é ruim porque eu tava pensando em reusar a capinha desse aqui pra esse é, tudo novo não vai dar gente não vai caber vou ter que usar uma nova pra esse aqui e é isso gente ó qual vocês preferem? preto ou branco? eu comprei o 14 roxo só que era um roxo tipo, basicamente preto não sei explicar mas não parecia que ele era roxo e eu não gostei muito eu achei eu acho que eu prefiro mais um cor clara ele enjoa com o tempo, né? é, mas eu acho que eu prefiro cor clara do que cor escura então aí o Senna comprou um branco pra dar gente eu fui de um quase preto pra um branco e agora eu fui pra um dourado e depois eu vou comprar branco de novo porque eu não quero preto nunca mais pode pagar sua língua, tá? imagina ano que vem lança um rosa bebê no Pro Max então, é isso que eu falei eu não vou comprar um escuro mas você falou que você ia comprar um branco imagina ah, é verdade, gente verdade gente, sério iPhone, Apple por favor, lança rosa amarelo azul um lilásinho ai, gente, para teve uma época nossa, gente nossa, você é muito velha tá velha que nem eu mas teve uma época que, tipo, tinha um verde água muito lindo, muito lindo só que era, tipo, pra esse tamanho só que com duas câmeras nossa, você é raiz de sinfone porque eu não lembro disso gente, eu sou raiz verdade, gente gente, eu liguei aqui o meu celular pra tentar mostrar a diferença daqui dessa partezinha aqui, ó de cima, tá vendo? mas daí eu fui numa área escura inclusive me seguem no TikTok, gente me seguem não me sigam ela confunde o inglês com o português gente, ó aqui tá vendo? eu não sei explicar mas esse aqui é mais é... eu não sei explicar não esse aqui é mais tipo, maior pro lado ela parece que é essa que tá com menorzinha esse aqui é mais fino e esse não mas esse aqui vai pro lado tá vendo? tipo, vai mais pro lado e esse aqui ele é meio achatado é assim que fala? eu acho é, ó, tá vendo? acho que é só isso, gente é... assim, é porque a gente não consegue testar muitas coisas agora com o iPhone 16 porque, né ele tá todo transferindo datas por causa do nosso amigo, né que impressou o celular muito obrigada, Hugo a gente impressou o celular pra gente só que a gente só falta 6 horas ainda pra atualizar imagina a gente faz um toque em alguma coisa aqui e daí tem que recomeçar então eu quero ficar ó, 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 ó não, e daqui a pouco também estiga o seu, né se quiser mais algum vídeo aí já faz o jeito com o seu que é o dourado isso, gente isso então foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado esse aqui é o iPhone 16 se vocês tiverem alguma dúvida se vocês estiverem interessados sobre essa camerazinha aqui do lado eu posso fazer vídeo de emoção pra vocês e também eu tô muito animada pra testar o zoom desse aqui comparado com esse daí eu posso fazer um vídeo comparando os dois falaram que esse zoom aqui é 10 vezes melhor do que esse então, eu tô muito animada porque, gente pra quem vai em muito show é muito legal ter um zoom muito bom porque, tipo você consegue, tipo dar um zoom no cantor tipo assim a qualquer distância inacreditável isso aí eu adoro gente, mais um ano aqui com vocês gravando abrindo o iPhone novo do ano coloca aqui nos comentários que cor que você compraria se você pudesse entre essas quatro branco dourado preto ou tem eu acho que tem um outro tipo de branco ou é cinza acho que é cinza se for pra Max mas se for o outro rosa azul amarelo qual vez você compraria, gente mas também tem preto, branco naquela lá dourado tem todas as cores naquele então também se vocês saberem souberem a explicação de que por que a Apple não deixa cores diferentes no iPhone é isso, gente foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal um beijo e até a próxima tchau tchau